Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Aê, tudo bem? Vai, ó. Aumenta, Alê, aumenta. Vai, 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 deixa ela passar, que eu não vi. Vai, vai, deixa ela passar, maravilhosa. Abaixa, que é isso? É carnaval, é carnaval, já não tá em Salvador não, mas a gente faz a festa aqui, mas é nosso, o carnaval é nosso, gostou do meu adereço de hoje? Gostei, gostei, tá cheio de brilho também, fecha aí, fecha aí, fecha aí, não, fecha aqui no meu rosto, deixa eu contar pra vocês, que tem, eu taquei brilho no meu olho e brilho no meu batom, e aí foi brilho nos meus dentes, tem brilho assim no meio dos buraquinhos do dente, que eu quis colocar brilho em tudo, mas deu alguma coisa errada, Brilho até no estômago, deu alguma coisa errada aí, porque entrou brilho dentro dos meus dentes, lá no buraquinho dos meus dentes, mas enfim, vamos fofocar? Vamos lá, vamos sentar aqui um pouquinho, porque a gente tem muita coisa pra conversar hoje, muita fofoco, vamos falar muito de carnaval, né, nossa amiga não veio hoje, A Nini foi pra Pirenópolis, foi curtir lá, a Nini? É, foi, você tá brincando, foi curtir, ai, ela foi ver o Gustavo Lima, já já a gente vai falar do Gustavo Lima, você sabe pra onde ela vai amanhã, né, Salvador, aquela cobra, vai pra Salvador, E segunda-feira vai trazer todos os detalhes pra gente aqui no balanço, vai não, é só vem quarta-feira, só vem quarta-feira, será que tem babado? Então vem em Salvador até quarta-feira, até quarta-feira, deixa eu só puxar meu banco pra frente, vamos falar em Salvador, vamos começar a falar de Salvador, vamos começar a falar de Neymarzinho, Eu, eu vou ser bem sincera, eu não entendo muito de futebol não, mas eu entendo que quando um jogador se machuca e é afastado pra fazer tratamento, ele deveria fazer tratamento Ele ainda recebe a liberação do clube Pra ir tratar no país de origem Exatamente É, porque ele é brasileiro, tem fotos, primeiro vamos de fotos de Neymar, porque foi pra Salvador e foi flagrado assim, ó, aos beijos com uma loirinha, né, Rafaela Porto, bonitinha, 19 aninhos Foi no aniversário dele, essa menina não é nova na vida de Neymar, porque já tem um tempinho que ela é apontada como um affair de Neymar Ah, então já é conhecido É, já eram conhecidos, ela já teve, ela foi nesse aniversário do Neymar que teve agora, esse último agora, ela estava lá, não teve nada assim demais entre os dois lá, não, mas ela estava lá E disse que essa loirinha bonitinha e que o Neymar tá dando um chega pra cá nela Não, não, pera aí, ela estava lá em Paris no aniversário do Neymar E agora eles foram flagrados beijando E você vem me dizer que lá em Paris não teve nada Não, eu disse que eu falei que não vi, eu disse que eu falei que não teve nada demais, pelo menos que apareceu pra nós lá em Paris Mas aqui apareceu e aí a gente tá mostrando Aqui não cola não, viu Neymar Mas deixa eu te contar, tem vídeos de Neymar, vamos rodar os vídeos de Neymar aproveitando que como diz um amigo meu, Cristal, é o pé que tá machucado, é o dedinho, não sei lá As pernas Então tá, né, joga os vídeos de Neymar aí, ó Vamos ver se ele tá bom pra jogar a bola Ó Vamos ver Olha lá, ó, ó A Sarah falou que o Neymar tá dançando melhor que eu Pelo menos o Neymar desce até o chão, até hoje eu não vi você descer até o chão Não, mas me fala, é igual o Ale tá falando assim, é porque tá machucado, mas é o dedinho, gente, não é a perna lá, ó Eu desço até o chão também Não, ó, presta atenção Neymar Tá vendo esse gesto? Volta! Tem como voltar nesse gesto de Neymar? Eu consigo lascar a vida de quem tá em cima aí e ver que o Neymar faz assim, ó Ele vira e faz assim, um gesto assim, ó Será que eu vou pra mulher no Marquezine? Tipo assim, eu vou pegar as duas, eu peguei a loira, agora eu vou pegar você Ah, não é possível É sério, gente É sério, ó, ele dança Roda o vídeo de novo aí, que não vai chegar lá naquela parte lá, ó, quer ver? E a loira é aquela do lado ali? Não, não é aquela lá, não Não, não é aquela lá Ali o Medina tá com ele É, olha lá, grudadinho nele o tempo todo, os parças Curtindo, dançando, rebolando E aproveitou muito a noite de sexta-feira de Salvador O Neymar, olha lá, ó, entendeu? Camarote Salvador, levantem as mãos aí, quem tá feliz Ele faz assim, ó, tá vendo? Olha lá, assim, ó É, eu acho que ele falou pra Bruna Marquezine assim, ó Eu peguei a loira, mas vou pegar você também ali, ó Nós dois aqui, juntinhos Viu? Tá vendo? Ei, Neymar, espertinho Essa cristal é venenosa mesmo Espertinho Sabe por quê? Porque Bruninha também está em Salvador Tira o Neymarzinho e vamos botar videozinhos de Bruninha em Salvador Olha lá, ó, ó Essa é a música dela, tá? Ah, e ela passou assim dançando em cima do Neymar Na frente do Neymar, na hora que ela tava no trio da Anitta Foi na hora que ela tava no trio da Anitta Ela passou em frente do Neymar, sabia? Olha lá, ó Aprende coreografia, viu, Marcelo? Pra mudar Foi eu que ensinei, ó Foi? Foi, ó Tá com um popozão, né, Bruna Marquezine? É, olha lá Né, olha lá? Vai agachar, ela vai até o chão também Olha o chão Marcelo, você tem que prender e ir até o chão? Meu joelho chega e dói Ah, isso aí eu faço tranquilo Certeza? Mentira! Olha lá É só Olha ela no trio da Anitta E isso porque, segundo dizem, Bruna e Anitta tinham uma rixa Só que ela não ficou só no trio não Olha a Bruninha no meio do povo Curtindo todo esse loto Tá soltinha Soltinha que nem arroz Dando pulinhos igual pipoca Soltinha que nem arroz E Bruninha aproveitando muito Em Salvador, Neymar em Salvador Aí Neymar vê Bruninha rebolando Porque a Bruninha passou no trio da Anitta De frente o camarote de Neymar Com essa roupa toda maravilhosa Rebolando o popozão Eu ainda tenho aquela... Aí, aí Aquela velha esperança Eles vão casar e vão ter dois filhos Será? Você dá conta de você ir até o chão, Marcelo? Será? Você dá conta de ir até o chão? Sim Certeza Absoluto Ale, prepara uma música que vai até... Não, vai sim Vai Gente, vocês querem ver o... Eu ia falar o Neymar Vocês querem ver o Marcelo Indo até o chão Que ele vai mudar o passinho dele E aí ele vai dançar até o chão Volta aqui pra gente Tirar Bruna e o Neymar Que agora que eu assusto muito sério Vocês querem ver o Marcelo Indo até o chão, não querem? Pra ele mudar um pouquinho Sim Ele faz o passinho e vai até o chão Sim Sim Então manda aí no WhatsApp Desce Marcelo Desce Marcelo Hashtag Vai lá no Instagram do Marcelo Marcelo Vidal TV Hashtag Desce Marcelo Pode ir lá Manda no WhatsApp 98220016 Hashtag Desce Marcelo Agora tá fera Tem o Instagram Tem o Instagram da Record TV Goiás Arroba Record TV Goiás Pode colocar a hashtag Desce Marcelo Põe lá no arroba Marcosilva TV Hashtag Desce Marcelo Fazer o seguinte Cristal Arroba Cristal C20 Hashtag Desce Marcelo O pessoal já tá mandando aqui Hashtag Hashtag Desce Marcelo Se tiver 200 mensagens aqui No meu Instagram Hashtag Marcelo Vidal TV O Marcelo vai descer 209 seguidores já desço Deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente vai chamar um VT agora E aí é o tempo de vocês começarem a subir a hashtag Porque a gente tá falando de carnaval E mais Presta atenção Mais de 50 mil pessoas Devem passar por Pirinópolis Nesse feriadão E o primeiro dia de folia da cidade Foi marcado por muita animação Música boa Quem foi pra lá Pular carnaval? Não, foi trabalhar Foi a Adriana De Luca Que vai contar tudo pra gente Roda aí Pirinópolis está assim Tomada por turistas A Rua do Lazer Uma das mais famosas E animadas do país Parece mais o formigueiro E tem gente de todo canto Vim de Brasília Vim passar o carnaval aqui E sinceramente Tá sendo o melhor carnaval de Goiás Cidade é bonita, né? Não tem como, né? Pirinópolis é sempre legal Excelente Qualidade de vida Tranquilidade Um ambiente muito acolhedor Eu sempre fui apaixonada por Pirinópolis Ludmila nasceu em Pirin Mudou de estado Mas sempre volta à cidade natal Para aproveitar a festa É claro, o carnaval é Pirinópolis Sempre, como nós costumamos a dizer Vem pra Pirir 50 mil pessoas são esperadas Neste feriado de carnaval Aqui em Pirinópolis Um movimento na economia De cerca de 7 milhões de reais Essa animação toda É pra curtir os bloquinhos Marchinhas e shows Que estão programados Para atender todos os gostos Pelo que eu vi O pessoal tá muito animado Vai ser muito bom Promete o carnaval aqui, hein? Gente, se tá doido Gustavo Lima agora, hein? Nós só Só não comando Tem axé, MPB, funk e claro Muito sertanejo A abertura dos shows Foi por conta da dupla Hugo e Guilherme Quem disse que carnaval Não combina com sertanejo? Combina demais, né meninos? Cara, a gente veio do sertanejo Nosso carnaval todo vai ser sertanejo Aí coloca uma chazinha Um pagodinho também, né? Mas a gente prefere Tá tomando uma sentada Na mesa de boteco Escutando o modão Carnaval melhor não tem não, né? Graças a Deus É mais um ano O Guilherme trabalhando Mais um ano Esse nome de sucesso Pra gente, né? A gente tem 4 shows no carnaval Começa a maratona hoje Mas assim, muito sertanejo A gente não pode perder A nossa essência A gente acredita muito No que a gente faz, né? É um dom divino pra nós E eu acho que a música O gosto musical Ele é uma coisa que você nasce, né? Não tem como O Guilherme é meio pagodeirão Mas curte as modas Desde os 50 pra lá E a atração principal da noite Foi Gustavo Lima Gente, o que tem de mulher é faceira Aqui colada no palco Pra ver Gustavo Lima Gente, olha isso aqui Colada, vidrada no Gustavo Lima, né? Lindo demais Lindo, né? Muito lindo É lindo mesmo Gente bonita, sertaneja E muita folia Quem passa o carnaval em Pirinópolis Garante que não tem lugar melhor Atenção, meninos A mão na cima do outro lado Não! Eu tô mandando mal de você E você é uma salva de você E eu Eu tô mandando mal de você E você é uma salva de você E eu Eu tô mandando mal de você E você não tá surto Se ela bater o dedo Ah, foi legal demais, né? O Gustavo Lima, se ele bater o dedo assim Ele lota os lugares Maravilhoso Um abraço, pessoal de Pirinópolis A turma que tá na cidade Acompanhando o Balanço Geral E curtindo o carnaval Eles já se preparando Eles agora estão descansando O pessoal acordou agora É, aí agora eles estão lá almoçando Descansando, assistindo a gente Que aí, a hora que acabar Eles fazem aquele quilo, né? Pra não ter problema Pra ter mais tarde Começa a concentração Bebe bastante água Pra começar daqui a pouco A concentração, ó Ó Aqui, ó A concentração De cantar com vocês Ó É, porque o povo tá me pedindo Onde você vai passar o carnaval hoje? Hoje? Em casa Você vai pro proibidão? Esse proibidão tá dando o que falar Cláudio Silveira anunciou Vai ter um proibidão da Silvia aí Cláudio Silveira já fez a propaganda Tô até com medo Vamos conseguir Ah, só um recadinho O WhatsApp da TV está travando De tanta hashtag Desce Marcela Eu acho que é pouco Gente, tem gente que tá assim Tá pipocando Não, aqui no Instagram também Eu se fosse você Eu já fazia o seguinte Quando a gente vai fofocando Você vai concentrando Como que você vai descer Pra você adaptar seu passo A descer Então vai aí, ó Marcelo Vidal TV Hashtag Desce Marcelo Marcelo Vidal TV Vai seguindo aí Mandando então Até no final do programa Manda no arroba Cristal C20 No arroba Record TV Goiás E no arroba Marco Silva TV Quando o chefe manda Não tem como correr Ó, Marco Silva TV Tudo junto Pode ir lá Vai lá Aí bota a hashtag Desce Marcelo Não, isso não É, bota a hashtag Desce Marcelo Que aí o chefe manda Mas eu não quero descer Mas se o chefe mandar Você não pode falar Não, mas eu não quero descer Mas vai descer Você vai descer Vamos ao seguinte Como é que é O povo quer O povo manda Seguinte Teve mais carnaval de Salvador Tem mais agito E quem tava por lá também Quem tava por lá ontem Quem agitou Salvador Foi a Anitta Põe as fotos de Anitta Que esse ano A Anitta vai O tema do carnaval dela É o Vale a Pena Ver de Novo E ela vai recordar Temas aí Antigos Que marcaram nossa vida Marcaram nossos carnavais E a roupa de ontem Da Anitta Foi essa e ó Relembrando ali O início do grupo El Chan Mais especificamente O look da Débora Que foi a primeira morena Do El Chan Fez muito sucesso A Anitta subiu no trio Tem vídeos da Anitta No trio elétrico Agitando a multidão Cantando Muita coisa bacana E arrastou A Bruna Marquezine Foi uma das que foi Pra cima do trio Da Anitta Pensa em outros vídeos Da Anitta Tem vídeo Da Anitta Não Carlinhos Maia Não E ela mandando Só as antigonas Lá do Axê Só as antigonas Legal Ó Multidão aí Atrás do trio elétrico De Anitta Que foi sem cordas Ou seja Todo mundo ali ó A vontade Curtindo Anitta Que agitou Que agitou muito Curtiu Ela que passou aí Um mês Fora do Brasil Praticamente Fazendo trabalhos Cumprindo a agenda E agora Voltou E foi direto Pro carnaval De Salvador Agitar Agitar Muito Vestida De É O Tchan Adorei A roupa De Anitta Digo uma fantasia Pra você Providenciar um trem Processe Não Não vem não É porque não Eu tenho meus adereços Eu tenho meus glitters Meus brilhos Aqui Um trem Processe Antes do carnaval Que fantasia Combina comigo Antes do carnaval Acabar Você vai ter que Vestir alguma coisa De carnaval Viu Não sei o que Pode botar Aqui assim Alguma coisa Você vai ter que fazer De carnaval Vamos lá Ai ai Opa Hashtag desce Marcelo Até o final do programa A gente desce Não já travou O whatsapp Ih gente Não adianta mandar O whatsapp Agora não Manda no instagram É porque estão mandando Muito o whatsapp Travou Travou mesmo Sara Não é sério mesmo Então manda no instagram Manda no instagram Hashtag desce Marcelo Outra coisa Vamos continuar falando De carnaval Porque ela arrasou Em salvador Que foi Claudinha Leite Reinando absoluta Em salvador Olha como Claudinha começou O carnaval dela ontem Ainda adorei o look de Claudinha Leite Arrasando Arrasando Ela chegou nesse O que é um carro Não é um carro Não é um trio elétrico Não é um trio dela ainda Com essa arara Depois ela foi pro trio A gente vai continuar vendo Que ela arrastou a multidão E depois ela subiu pro trio dela Pra continuar a animação E vamos lembrar Que Claudinha tá grávida De quatro meses Tá esperando a vela E tá no pique todo Você acha que ela tá Dentro do ritmo do carnaval? Totalmente Agora eu tava aqui Acompanhando as redes sociais Antes da gente entrar no ar Claudinha tá reinando absoluta Mas hoje o grande destaque Vai ser Bebeta Hoje é o primeiro dia de Bebeta Ano passado ela não participou Não, ano passado Bebeta não tava E ela acabou de publicar Uma foto na rede social Já saindo de casa Pra concentração do trio elétrico dela Mas ontem Vamos dar destaque De ontem Pra Claudinha Leite Que tá arrasando Mamãe do ano Gravidinha aí da Bela Esperando a Bela A Bela já vai nascer Toda carnavalesca Pulando muito E agitando muito Claudinha Leite Eu gosto Sou fã de Claudinha Leite Já te contei Eu sempre arraso O povo era assim Cristal vou contar essa história de novo Você sabe onde que eu conheci meu marido Aquele Aquela pessoa que você viu ontem Toda centrada Série Sistemática Atrás do trio elétrico O Rafael Beijo Atrás do trio elétrico Da Claudinha Leite Quando ela era do Babado Novo ainda Atrás do trio elétrico ali E rendeu Claudinha Leite E eu já fui com a Júlia também Atrás do trio elétrico Na época do Babado Novo Babado Novo Eu já namorava com a Júlia Ali no estacionamento Uma faculdade ali na BR E aí Cláudia Leite Não é ter história Viu Cláudia sempre arrasando Sempre arrasando Outra pessoa que arrasou no carnaval E um detalhe que chamou a atenção Que ele tava dodói Tava com o pé machucado Foi Léo Santana Que também arrasta Multidão por onde passa Mas ó Mostrou aí Que tava com probleminha no pé Mas mesmo assim Agitou muito Que vez Solta os vídeos do Léo Santana Isso aqui é um amor Isso aqui é um amor Devagar 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 Aí ó E pra quem tem uma esposa Que cuida É né Os dedos tão doloridos Lorena e Pró Tô fazendo uma massagem Massagenzinha ali no amor Tá vendo aquela Aquele Tipo uma botinha Que tava no tornozelo dele Olha lá ó Ele calça o tênis Mas continua com aquele Com essa botinha aí ó Porque ele machucou os ligamentos Foram acho que três ou quatro ligamentos rompidos Mas mesmo assim Não deixou De agitar o público De agitar a multidão Que foi Pra acompanhar aí O show dele A passagem do trio A Lorena e Prota Ficou o tempo todo Junto com ele Em cima do trio Dançando Ela até brincou O Marcelo Que ela revelou o seguinte Porque com essa maratona de carnaval Como ela dança também Ele tem que agitar os trios Eles aproveitam muito a madrugada Ali às vezes Pra se encontrar Pra curtir Pra não ficarem longe Aí nesse período de carnaval E ela também vai pro trio com ele Fica ali no trio Fica dando um carinho aí Uns cuidados Os cuidados Quando necessário também Pra que o gigante Arraste multidões Agora com tudo isso aí Ele tava em cima do trio elétrico Dançando Pulando Por que o Neymar Com o dedinho machucado Não pode? Porque esse é o trabalho Do Léo Santana O Léo Santana Ganha a vida fazendo isso aí Olha lá Deixa o Neymar curtir o carnaval O Léo Santana Ganha a vida fazendo isso aí Agora Neymarzinho Eu acho que Neymarzinho Tinha que ter ficado em casa De repouso Com o pé pra cima Eu só acho isso Que ele tinha que ter ficado De repouso Chamada a Bruninha Pra cuidar dele em casa Ele também acha Fala assim Bruninha Vamos passar o carnaval Aqui em casa Nós dois Você cuidando de mim Igual a Lore Cuidou Olha lá Igual a Lore Cuidou do Léo Bruninha tinha que ter Cuidado Olha ele aí Olha lá Vai falar pra ele Que ele devia ficar em casa Com o pé pra cima Não Fala Eu falo Agora ele fica Neymar Deveria ter ficado em casa Cuidando do pé Só acho Aí ó Chamado Bruninha E cuidado do seu pezinho Eu só acho isso Mas como o que eu acho Não faz diferença nenhuma Né Agora A gente tá falando de babado novo Só que na nossa época Era Cláudia Leite Né agora Agora é a Mária Antunes Que comanda O trio do babado novo E um detalhe Chamou atenção Na fantasia Da Mária Antunes Do babado novo Ontem Pode só botar as fotos Da Mária aí Porque ela arrastou Aí multidões também Atrás do trio dela E ela gastou O Marcelo Mais de 100 mil reais Em figurino É Pra poder subir No trio elétrico Aí E arrasar Né Aí Ela Ela fez um figurino Inspirado na Cher E foram mais de 100 mil reais Gastos Pra poder Aproveitar Pular E curtir muito O carnaval De Mária Antunes E babado novo Tá aí Babado novo Há três meses Há três meses Viu Pra ficar pronta Essas trem E essas fantasias Três meses Aham O Thiago Cetra Que fez Mas arrasou Adorei Mari Macacão então Perdeu uns Com cinco quilos Desfilou Sério Arlindo Cruz Deu certo Do Arlindo E aí o seguinte Beijo Beijo Busca aí Sei lá Qualquer coisa que você tem preparada aí Cadê? Não vai ter Ah Ney Traz aqui Ney Você pode sair Eu te ajudo Ney vem cá me ajudar Aumenta aí Aumenta aí Gente a gente prepara tudo Peraí Como é que a gente Eu fico assim Eu fico aqui Quem tá em cima aí Vai lá Então vai Não abaixa Passa Marcelo Passa Marcelo A Cristão não A Cristão não passa não A Cristão não tem coluna não Vai Cristão Não gente Passou Agora o seguinte Agora o Ney Você passa Ney Agora o seguinte Não Hashtag desce Marcelo Muda a música aí Que a gente vai encerrar Com o Marcelo Eu já desci Não Você passou debaixo da cortinha Eu já desci A gente despede Pode despedir Gente ó Muito obrigada pela audiência Segunda-feira a gente tá aqui de novo Convida Segunda-feira Às 11h50 da manhã Muita informação aqui no Balanço Geral Lembrando que Quarta-feira o Luar já volta Quarta tem Lolo Viu Ó Se beber não dirija Tá Se beber não pega o celular Não ligue pro ex Desliga o celular Mas é sério Muita responsabilidade aí nas estradas No seu carnaval Aproveite bastante Porque segunda-feira a gente quer você aqui de novo Pra você poder ver Isso aqui ó Solta a música Solta a música Porque Marcelo vai dançar Eu já dancei Mas você vai dançar de novo Então vai ó A calça não deixa baixar mais